Povarde Covarde É triste a realidade O medo me invade Quando chego perto de ti Covarde Talvez já seja tarde Mas a arma de um covarde É a renúncia Como o calor que se afasta Pro vento passar E qual a sombra que morre Se a dor não friar Um covarde Assim como eu Não deve amar Covarde Talvez já seja tarde Mas a arma de um covarde É a renúncia Como o calor que se afasta Pro vento passar E qual a sombra que morre Se a dor não brilhar Um covarde Assim como eu Não deve amar Sou um covarde Não devo amar Um covarde Um covarde Um covarde Um covarde